Olá pessoal, mais um episódio do Cavalcast, o podcast do Instituto Cavalcante e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante porque muita gente tem esse problema, tem a vontade de melhorar e a gente tem várias informações que eu tenho certeza que vai contribuir para a vida de vocês, vai ajudar muita gente. Então, um episódio bem importante sobre infertilidade e principalmente a gente vai focar aqui na causa masculina e agora vamos apresentar aqui nossos participantes. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, já faço parte aqui do Instituto, mais uma vez aí com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa aqui no podcast de infertilidade que vocês nunca ouviram falar. Tem várias associações legais que estão bem na prática, bem no dia a dia das pessoas e tem bastante coisa nova. E o Leonardo, na verdade, é quem vai realmente contribuir mais aqui no nosso podcast porque o fellowship dele, a subespecialização dele, ele é urologista também, da minha equipe há mais de três anos e o foco realmente é mais a infertilidade. Então, vocês vão aproveitar bastante aí os conhecimentos do Dr. Leonardo Monteiro. Oi pessoal, é um prazer estar de novo nesse podcast, no Cavalcast. E então o tema de hoje é importantíssimo. O Dr. Leonardo com certeza vai contribuir muito com esse tema e o tema que tem tudo a ver com o nosso mascote, né? Que tá aqui no meio em todos os episódios. Touro, que é o símbolo da fertilidade, né? Viril. E a gente vai falar, vai ter muita informação importante. É um tema muito relevante, que a infertilidade vem aumentando ao longo dos anos. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse episódio pra nos motivar a manter a nossa produção de conteúdo por aqui. E, Dr. Gustavo? Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui pra mais um episódio. Vamos lá começar. Beleza, beleza. Então, assim, só pra vocês saberem o tamanho, né? Do problema, né? A capacidade espermática tá diminuindo muito, né? Então, caiu pela metade nesses últimos 50 anos. A infertilidade acomete em torno de 15% dos casais atualmente, né? Na década de 60, era aproximadamente um problema de 8% aí dos casais. Então, realmente aumentou mais que dobrou, né? E a coisa vem realmente tomando uma proporção maior em humanos e também nos animais, né? Por várias outras coisas que a gente vai falar aqui. Então, o que a gente vai conversar nesse episódio? Primeiro, o que é a infertilidade? Quando é que você se considera infértil, né? Depois, como você realmente dá esse diagnóstico, como é que a gente dá o diagnóstico, quais são as causas, né? Então, vocês vão ver aqui uma parte do episódio que a gente vai falar várias causas que, com certeza, muita gente faz hábitos, que muita gente pratica no dia a dia, que nem sabem que prejudica a fertilidade e depois, quando quiser ser pai, vai ter problema. Então, eu acho que vale a pena realmente prestar atenção nessa parte aí, que no meio do episódio a gente vai conversar sobre isso, tá? Além das profissões também, né? É, são profissões e são esportes também que a gente vai falar e realmente alguns hábitos, né? Que podem estar relacionados aí à infertilidade. Então, é realmente um conteúdo bem bacana. E a gente pede, a Bianca falou certinho, né? Então, curte o vídeo, compartilha e realmente escreve aqui nos comentários o que achou, se gostou. E motiva a gente a produzir cada vez e entregar um conteúdo de qualidade. Mandar para aquele amigo ali, aquele casal que está tendo dificuldade para engravidar, compartilha com eles, que isso é importante. Exatamente. E o interessante é que muitos desses hábitos que a gente vai ver hoje são... Com certeza vocês fazem algum, né? Eles fazem algum. Com certeza. Ah, né? Com certeza. Mas, assim, qual que é o conceito de infertilidade, doutor Leonardo? Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeiro, infertilidade é uma doença que não é de um indivíduo. Ela é uma condição de um casal. Então, sempre quando a gente fala em infertilidade, a gente fala em infertilidade conjugal, né? Então, os dados aí, os mais recentes, o pessoal já falou aqui, né? O Marco já comentou, né? Aproximadamente 15% dos casais, né? E a gente tem fatores que são fatores femininos, que estão envolvidos na infertilidade, e fatores masculinos, né? Então, aqui no podcast, a gente vai focar mais nos fatores masculinos, né? Existe uma gama grande de variação... Só um segundo. Quantos por cento... É do casal, com certeza. É o casal que não está conseguindo engravidar. Mas quantos por cento, entre aspas, a culpa, né? Ah, o fator é feminino, ou quantos por cento... Essa é a ejaculação precoce. Eu já ia dar esse dado. É mesmo? 50, 50, 50, eu sei. É verdade, varia de 20% a 70%. Então, assim, na média, em torno de 40% a 50% que se deve o fator masculino, né? Então, essa é uma porcentagem, assim, a contribuição do homem nessa condição, né? E essa condição da infertilidade, ela é sempre investigada, sempre com o casal. De preferência, a consulta tem que ser sempre com o casal, né? Em relação a... A partir daí, a gente começa uma consulta bem direcionada, que a gente vai focar em fatores que estão relacionados à infertilidade, que vão desde a vida da infância dos pacientes e desde hábitos e comorbidades da vida adulta, né? Que a gente vai passando. Então, vamos lá. Geralmente, quando o casal não está conseguindo ali... Casou, passou um tempo, aí curtindo... Quanto tempo esperar? Quando considera, né? Viajando... Tentou uma vez, duas vezes... Aí já foi, já viajou, já pagou as parcelas do apartamento, da casa e foi... E daí quer beber. Escolheu, tal, tal, e daqui a pouco, ó, a vizinha, a amiga, lá, todo mundo está engravidando, lá, nada, quanto tempo... Aí o pessoal fica falando, não, a gente não está nem tentando, né? Aí começa aquela cobrança, né? Ninguém que ninguém se entrega, né? Quando que vem o neném? É, a diferença começa na idade materna, né? Então, assim, quando a idade materna é menos de 37 anos, tá? A gente considera um período de 12 meses, um ano, de tentativas, que são intercursos vaginais, né? Relação sexual com penetração vaginal, por pelo menos duas vezes na semana. Então, ficou um ano tentando ali, pelo menos duas vezes na semana, né? Não é igual pagar o aluguel uma vez por mês, né? Aí tentou 12 meses, né? E aí não conseguiu. Aí sim, a gente tem a definição de infertilidade. Uma curiosidade é que se algum dos cônjugues, né, tem um filho de outro relacionamento, isso já a gente separa como uma infertilidade secundária, não é mais primária. Então, é a primária quando nenhum dos dois do casal tem filhos de outros relacionamentos, né? E aí isso já chama atenção pra gente, o cônjuge que teve um filho de outro relacionamento, ele tem, a princípio, uma chance boa de não ter nada errado. Ou de se tiver alguma coisa, é algo mais leve. Mas necessita de investigação mesmo assim. Exatamente, não necessita, é só um fator prognóstico, ele só meio que aponta uma direção. Quando a idade da mulher passa aí dos 37, a gente não espera esses 12 meses. Depois, a partir de 6 meses, a gente já considera essa definição de infertilidade, né? Então, vamos lá, um casal de 25 anos, tá casado, né, então, ou então namorado, ou então união estável, ou então quer engravidar, não interessa, né? Dependente do estado civil. Dependente do estado civil, né, sem pressão, sem estresse. Que está querendo ali engravidar, ele espera pelo menos, mais de um ano, né, pra poder acontecer. Qual a chance por mês desse casal engravidar? Tipo, tendo relação ali frequente, novinho, casal novinho, tudo casamento tá bom, namoro tá legal, tá no começo, depois talvez vai piorar, não sei. É legal. Mas no começo, no começo, onde a frequência é maior. Cara, a chance é grande, é em torno de 30, 40% por ciclo menstrual. Se o casal for 100% saudável, homem normal, mulher normal, menos de 30 anos aí, 20 e poucos anos, 30, 40% por ciclo. Então, 30, 40% de chance todo mês. Todo mês. Casal jovem, saudável. Tá bom, beleza, beleza. A gente considerando, assim, fazendo todos os meses, né, a chance de engravidar é muito grande. Engraçado esse número, né, não é a maioria, né? É. É, exatamente. É, é fácil engravidar nessa idade, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Não é aquela coisa, tipo... Exatamente. E a gente tem aquelas histórias, né, daquelas, nossa, uma relação lá, casual, engravidou. E isso é algo, não é tão simples assim. Não é tão simples assim, né? Os astros se alinharam ali naquele dia, mas acontece. E, assim, uma questão que, assim, que é fato, né, mas talvez aí o Leonardo vai falar um pouco mais dos trabalhos, que o homem sendo normal, fértil, mas existe uma infinidade de graduações, isso aí, igual o jiu-jitsu, tem várias faixas. Tem o cara que é muito fértil, né, o espermograma, o cara é muito bom. Exatamente. É muito fértil. É um bom touro, né? É, exatamente. Então, assim, é o cara que, pô, o cara bobeou, pum, faz um filho, bobeou, faz um filho. E tem outro que, às vezes, a pessoa pode ficar solteiro muito tempo, às vezes, até não teve relações protegidas com algumas parceiras, por um tempo, e, não, engravidou, né? Mas isso não quer dizer que é infertilidade. Exatamente. Isso aí não quer dizer que é infertilidade. Ele só tá falando... Potencial reprodutor. É. Potencial reprodutor. A questão é que a idade materna é muito mais importante do que a... Idade masculina. A idade masculina e do que a qualidade seminal, né? Exatamente. Foi até uma questão de prova de título, faz uns anos aí. Qual o fator mais importante de infertilidade? A idade materna. Então, assim, é realmente algo que sempre, em todas as clínicas de reprodução, tem toda essa questão da idade materna. Isso é muito importante na infertilidade, né? E você atribui esse dado de queixa de infertilidade de 1960 para agora ser exclusivamente isso? Porque a mulher, antes, os casais engravidavam mais cedo, né? Hoje, tudo é muito mais tarde, né? Então, claro que a queixa de infertilidade vai ser maior. Será que é só por conta disso? Ou por várias coisas? O espermograma do homem piorou também? A qualidade... Tem essa análise? Não, exatamente. Não, essa análise existe. A gente tem esse dado. É só para a gente contextualizar. É só a gente lembrar dos nossos avós. Acho que aí todo mundo tem um... Algum... O avó do lado de pai, o lado de mãe sempre teve... Família grande. Família muito grande. Então, sete filhos, dez filhos, seis filhos. Aí vai passando... A minha avó era a vigésima primeira. Olha lá. Então... Tinha vinte e um filhos. Maravilha. Exatamente. Vinte e um filhos. E aí vai passando para as gerações. Então, aí o avô tem dez filhos, vinte filhos, o pai vai diminuindo. Então, isso existe, né? Então, esse é um dado que, assim... Bom, esse é um alerta. Não, o que está acontecendo? Então, não é exclusivamente culpa da idade materna, né? Então, assim, a mulher está cada vez mais trabalhando. Então, está contribuindo com renda em casa, está entrando no mercado de trabalho. Tem um controle maior, né? Tem anticoncepcional, tem mais opções de controle da natalidade. Exatamente. Então, tudo isso está levando as pessoas a procurarem ter filhos numa idade um pouco mais avançada. E essa idade mais avançada é muito mais cruel com a mulher do que com o homem, né? Mas outros fatores também, a gente pode apontar isso no homem. Por quê? Ao longo do tempo, a OMS, ela vai soltando diretrizes em relação ao espermograma. Então, como é que ela faz esse cálculo? OMS, Organização Mundial da Saúde. Como é que ela faz esse cálculo? Ela pega os espermogramas, né? De quem engravidou e ela calcula aquilo em percentis, né? Como é que funciona isso? Existe uma ferramenta matemática, que é uma curva de Gauss, né? Que aí você consegue classificar em grupos, né? Um determinado índice. E aí, no percentil 5, ele pega os 5% piores, né? Os espermogramas do grupo dos 5% piores que conseguiram engravidar. Então, de tempos em tempos, esse índice vai mudando, né? E a gente está vendo que esse índice está ficando sempre, está mudando sempre. Então, no geral, ele vem piorando. Então, o espermograma vem piorando, de uma forma geral. Exatamente, de uma forma geral, vem piorando, né? Bacana, bacana. Então, a gente vê, tanto por fatores femininos, como por fatores masculinos, que a fertilidade, ela vem piorando. Isso é um dado preocupante. Tem alguns trabalhos que relacionam a infertilidade como um aumento de taxa de mortalidade e uma piora de saúde global. Então, o homem que é infértil, e a mulher também, né? Eles têm uma... Isso está sendo visto cada vez mais como uma condição de saúde mais deletéria, mais deteriorada. É como se fosse um fator de risco para a pessoa. É como se fosse quase como uma diabetes, uma hipertensão. Uma disfunção erétil. Uma disfunção erétil. Então, a gente está vendo a infertilidade como essa visão está vindo cada vez mais forte por trás, né? Mas isso é facilmente explicado, porque o testículo é como se fosse ali uma indústria produtora de espermatozoide e testosterona. Essa indústria precisa de tudo muito bem regulado, né? Então, precisa de temperatura adequada, irrigação adequada, tudo certinho para ela funcionar bem. Ela é exigente, né? E entregar um produto bacana, né? Então, que é o espermatozoide. Se você é um paciente, um homem que fuma, um homem que está obeso, um homem que está hipertenso, diabético, com colesterol alto, com algum fator que inflame seu corpo, que aumente radicais livres no seu corpo, você vai prejudicar esse insumo que é tão importante, esse equilíbrio que é tão importante para essa indústria, que é o testículo, para ele produzir essas duas coisas importantes. Por isso, que esse homem tem a testosterona mais baixa, quem tem a testosterona mais baixa, o homem hipogonádico, ele vive menos, o homem infértil também, teoricamente, vive menos. se a causa da infertilidade dele é uma causa realmente, assim, é essa. A gente vai ver que tem outras causas aí que, às vezes, não tem nada a ver. O cara simplesmente fez uma vasectomia. Exatamente. Ou teve alguma outra causa que a gente vai discutir aqui durante o episódio. Mas isso é um dado bem importante que a gente tem. Então, a saúde, a qualidade da sua saúde, o que você come, o quanto você dorme, o nível de estresse, todo esse contexto, o ar que você respira, a água que você bebe, todo esse contexto vai influenciar nesse balanço, nessa indústriazinha que é o testículo, tá bom? Então... E é uma parte mais exigente, né? Tipo, porque é muito... Depende de muitos micronutrientes, parte hormonal, os radicais livres. E vamos falar, então, uma coisa que as pessoas nem imaginam que pode influenciar, que é a profissão. Que tipo de profissão que a pessoa pode ter que pode estar afetando a fertilidade? Quais são as profissões que mais afetam a produção de espermatozoides? Legal. Essa pergunta é muito bacana. Porque a gente tem que relacionar as profissões a alguns hábitos que a gente tem que ter um ponto de atenção com relação à fertilidade, né? Isso não quer dizer que quem tem essa profissão é um cara infértil, né? Mas são condições associadas a essa profissão que podem atrapalhar, de alguma forma, na fertilidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, trabalhadores que ficam perto de fornos. Então, se um padeiro vai lá e fica muito tempo perto do forno. Tem o pizzaiolo que fica toda hora mexendo na pizza lá perto do forno. E a cauda, só isso. A cauda. Metalúrgica. Metalúrgica. E é o aumento da temperatura. Exatamente. Então, a gente sabe que a gente tem estudos mostrando que um aumento de temperatura testicular da ordem de 1,5 a 2 graus Celsius, isso está associado à piora da função fértil do testículo, né? Então, o testículo funciona mal a altas temperaturas, né? Então, é... Bom, esse é o motivo por que o testículo fica, no saco escrotal, fora do nosso organismo, né? Exatamente. Então, um passo mais para trás, o testículo é o único órgão do corpo humano que fica fora do corpo. Então, ele tem uma bolsa específica para ele, porque justamente ele precisa trabalhar numa temperatura em média, 1 grau abaixo da temperatura corporal dos homens, né? Então, qualquer condição que aumente a temperatura... Exatamente. Eu tinha esse dado de 32,8. É desatualizado esse dado? Ah, então é 34. Temperatura? É, testicular. 32 está quase congelando. 32 está congelando o testículo. A nossa é 36,5. 34, então. 34, na média. Então, ou seja, tudo que vai aumentar a tua temperatura testicular vai ser deletério, vai fazer mal para a produção de espermatozoide. Pode fazer mal. Pode fazer mal. Então, cuidado com roupas apertadas, roupas de couro em excesso. Não use sempre aquela cueca de couro que vai esquentar, vai ser desconfortável e vai prejudicar a produção de espermatozoide. Exatamente. Em relação às profissões... Eu não uso cueca de couro. Eu nunca vi. Chega na loja de cueca. Não, eu quero uma cueca de couro. Não, mas cueca justa, por exemplo. Uma cueca apertada, uma cueca justa, uma calcinha. Tudo isso, então, a cueca tem que ser confortável e deixar ventilar a região. Ou até uma calça jeans apertada, né? É. Tem até um trabalho, voltando à parte das profissões, né? Tem até um trabalho interessante, foi feito nos Estados Unidos, que começou a observar motoristas que trabalhavam em carros com assento aquecido. E aí, esse tipo de comportamento... Então, motorista é outro. Então, a gente falou de trabalhadores que trabalham em cozinha. De cozinha. Indústria de cozinha. De metalúrgica. Agora, os motoristas, né? Motoristas, tá. Então, o que que acontece? Os motoristas que dirigiam de maneira consecutiva, sem pausas, por mais de 60 minutos, eles tinham um espermograma de qualidade inferior a quem dirigia ou num assento não aquecido ou que davam pausas nesse tempo para não ficar... Para dar a ventilada. Para dar uma ventilada, exatamente. É só o fato de ficar muito tempo sentado, né? O testículo fica entre as pernas, né? E ali esquenta o testículo. Exatamente. Não somente o assento quente. Exatamente. Outra profissão curiosa, né? Que é bem menos comum, né? É a profissão de mergulhadores profissionais. Então, você fica muito tempo também. Há condições de alta pressão, né? Tem uma variação grande de temperatura também baixa. Isso também não é adequado para o funcionamento do testículo. Também vai ter alterações. Profissionais. Não é aquele cara que vai no mergulho de final de semana. Isso não tem relação. Vai lá para Cancun ver peixinho. É, para Ilhabela. Isso aqui, Ilhabela. Isso é tudo bem. Não tem problema. Agora, a profissão mesmo de mergulhador profissional que está associada a essas condições. Boa, boa. O que mais? Essa foi nova. Que profissão. E, assim, cuidado com homens que trabalham com laptop no colo. Esse laptop vai e aquecer. Exatamente. Aí o pessoal do home office que trabalha sentado no sofá com o laptop no colo. É o motorista do Uber. O motorista do Uber. O motorista do Uber. O motorista do Uber. O motorista do Uber sentado e o cara do passageiro aqui com o laptop fazendo trabalho. Os dois do carro. Os dois do carro ali, ó. O combo. Então, também tem essa associação do laptop no colo. Ele aumenta a temperatura da região e também está associado a uma piora dos parâmetros espermáticos, sim. E celular no bolso? Celular no bolso não tem evidência que piore. Boa. Boa, boa, boa. Isso daí não tem. Então, é isso. Então, já é uma dica importante, né? Assim, de algumas profissões que são comuns, né? Exatamente. Então, pizzaiolo aqui em São Paulo. Cada quarteirão tem uma pizzaria e daí é uma profissão comum. Tem alguma dica para melhorar? A princípio, não é difícil, né? Recomendar. Eu acho que... Mas, assim, sabendo que não são todos, né? Exato. Não é todo mundo que vai ter, mas é só um fator de risco. Se o cara já tem uma propensão, tem um espermograma ruim, aí se expõe, aí se... Está se expondo, né? Exatamente. E acho que é uma maneira... Não é uma coisa obrigatória. Exato. Uma maneira de tentar evitar é fazer algumas pausas durante esse período, né? Que está muito perto do forno, né? Ou, eventualmente, você tentar deixar o testículo virado para o outro lado, não para o lado do forno. É mais complicado. Então, você vai ficar de costa, né? Ou de lado mesmo, né? Para não ficar de frente, né? Então, são medidas que você pode amenizar, né? Outro dado interessante foi um estudo realizado com a população do Oriente Médio e Orientais, onde a prática de banhos quentes é muito comum. Então, o que que o estudo... qual que foi a conclusão? Ele avaliou frequentadores de clubes de casas de banho quente, frequentadores de jacuzzi... Sauna. Sauna, onde ficavam utilizando mais de três vezes por semana, por mais de três meses, também tinha um espermograma alterado. Por quê? De novo, a questão da temperatura testicular. Então, você vê que hábitos que são aparentemente inocentes, que estão até associados a uma diminuição do estresse, a melhora da qualidade de vida, pô, o cara vai lá para relaxar, né? Vai na sauna, vai para relaxar. E aí, se em exagero, algumas condições podem estar associadas. Mas não é que isso causa fertilidade. São fatores associados que, se o paciente tiver alguma questão central por trás, alguma coisa pior por trás, também é meio que aquele último passo para o cara ter um problema por engravidar, né? Então, são toques importantes. Você está falando sobre temperatura, né? Exatamente. Tudo isso. Sobre aumento da temperatura. Exatamente. Um aspecto só. Um aspecto só a falar de tanta coisa, né? E me fala sobre os esportes. Quais os esportes que podem estar relacionados a... Todos os que o Gustavo pratica. Já está virando marcação, né? Mergulho, esporte. Está virando marcação. Exatamente. Então, vamos lá de esportes, né? Teve um trabalho que comparou atletas profissionais, tá? De novo, não é atleta de final de semana. Atletas profissionais de esportes de impacto. Então, só foram futebol, basquete, vôlei e handball. Ele comparou com atletas que treinavam ao mesmo tempo polo aquático, né? Então, o polo aquático não tem impacto, né? E aí, eles viram que a incidência de varicosele... Está na água friazinha, né? Fria, é. Não é tão gelada igual a do mergulhador, mas está na água. Não, mas a água, com certeza, a água é com a temperatura menor do que a temperatura corpórea. Exatamente. Com certeza. Mas acho que a questão que ele queria avaliar é mais essa questão do impacto. Então, foi visto o quê? Que o espermograma não tinha diferença. Mas tinha mais incidência de varicosele. Então, os atletas com esportes de impacto, eles tinham maior prevalência de varicosele do que os atletas do polo aquático. Agora, a gente vai ter que falar o que é varicosele. O que é varicosele. Como é que... Varicosele é saco de verme, né? Bag of worms. É. O termo, né? Saco de minhoca. Exatamente. Vai lá, Gustavo. Fala pra gente um pouquinho da varicosele. Como é que a gente... Como é que começa o assunto? Bom, varicosele. Vamos falar o que é exatamente, né? São dilatações das veias que drenam o testículo. Acomete mais o lado esquerdo do que o lado direito por uma questão anatômica, né? Onde ela vai se inserir ali dentro do abdômen. É questão de anatomia mesmo. A gente é mais comum do lado esquerdo. É muito comum na população varicosele sendo diagnosticado de maneira clínica ou até pelo ultrassom. Só que é importante falar que nem todos os pacientes com varicosele, na verdade a grande maioria dos pacientes com varicosele, são férteis. Uma pequena parte, uma pequena parcela dos pacientes com varicosele vão apresentar algum grau de infertilidade. O que acontece com essas veias dilatadas? O fluxo sanguíneo dentro do saco escrotal fica aumentado, aumenta a temperatura testicular e a gente já falou que o aumento da temperatura vai prejudicar a qualidade do espermograma. É, só para vocês saberem, a varicosele simplesmente é a principal causa de infertilidade masculina. De infertilidade masculina adquirida. E potencialmente irreversível. Exatamente. Então a varicosele é muito comum, quer dizer, é comum, é uma situação que a gente realmente presencia o dia a dia do consultório do urologista, principalmente do andrologista, e principalmente ainda do andrologista que se dedica principalmente à reprodução. Então, assim, esse assunto de varicosele é um podcast todo, é um dia todo, é um... de detalhes para falar sobre o assunto. Mas, grosso modo, é a principal causa de infertilidade masculina. Nem todos os pacientes que têm varicosele, eles são inférteis, não, mas ele acomete principalmente o lado esquerdo, como o Gustavo falou, é unilateral. Ela pode ser bilateral? Pode. Pode acontecer no esquerdo e no direito. Geralmente, quando acontece bilateral, é maior, é mais dilatada do lado esquerdo. Por quê? É realmente uma situação anatômica. A veia da esquerda, ela é mais... Ela desemboca... Tem uma pior drenagem, né? Numa veia renal, que ela desemboca num ângulo reto, né? Então, a drenagem é pior. E se você encontra uma varicosele só do lado direito, né? Uma varicosele importante só do lado direito, isso chama atenção a você procurar alguma coisa errada no seu abdômen. Às vezes, uma tomografia de abdômen, fazer uma investigação melhor, porque... Não é comum. Não é comum, né? Não é comum. A varicosele também pode estar relacionada com diminuição do tamanho do testículo. A varicosele tem vários graus. Pode ser um pouquinho, pode ser que só dá para ver no ultrassom, pode ser visível, né? Como a Bianca falou, o apelido da varicosele, o que tem nos livros ali de semiologia, quando você olha, parece um saco de minhoca. E essas minhocas são realmente as veias dilatadas. São, às vezes, tão grandes que fica ali parecendo uma minhoca, um verme, né? E é visível, né? Essa é a varicosele grau 3. Essa é a varicosele que ninguém tem dúvida. É a varicosele que diminui o tamanho do testículo, que às vezes até diminui a produção de testosterona. Esquenta tanto o testículo, diminui tanto o testículo, que diminui a produção de testosterona. A gente vê, às vezes, laboratorialmente, que aumenta até um pouco do LH e do FSH, porque reduziu um pouco da testosterona. Então, assim, é uma situação mais severa. Mas tem várias graduações. Tem uns menorzinhos, né? E os mais fininhos. Que a gente vai ver aqui, o Leonardo vai falar pra gente quando a gente trata a varicosele. E porque é importante vocês saberem, toda varicosele é ideal você passar na consulta com um urologista ou um andrologista pra poder ter um parecer, né? Sobre o seu caso, né? A gente vai, aqui, a gente dá informação pro paciente. Então, o objetivo do podcast é informar pra você, opa, eu tenho isso aí, eu tenho algum colega que tem, então vou ver qual o meu caso. Se meu caso é de esperar, se meu caso não preciso operar, ou se meu caso realmente é um caso que é melhor eu tratar agora, eu operar agora, porque senão vai me dar problema no futuro, né? Então, esse aqui é o ponto, né? Agora, Léo, me conta aí, quando a gente trata uma varicosele? Exatamente, então, a varicosele, só pra dar mais um dado robusto, né? Dentre os pacientes inférteis que procuram assistência médica, 40% tem varicosele. Então é quase metade, né? Mas não é toda a varicosele que precisa de tratamento, né? Aproximadamente 15% das varicoseles precisam de tratamento. Então não são todas que estão relacionadas. Então, quais são as varicosele que a gente fica mais atento? Qual que é o perfil do paciente com varicosele que merece um tratamento, né? É um paciente com varicosele clínica, então é a clínica aquela que o médico tá avaliando e tá vendo ali. Então é de grau 2 pra cima, né? E como é que a gente faz essa graduação? O grau 2 é aquela que é palpável ao repouso, né? E o grau 3, que é essa que a Bianca falou, é aquela que é palpável e visível ao repouso, né? Então, assim, uma coisa interessante, o paciente deve ser examinado de pé, então ele mesmo pode dar uma olhada no testículo dele quando ele estiver tomando um banho quente, né? A temperatura também tem que ser um pouquinho mais... Não pode ser uma sala fria. Não pode ser uma sala fria, então ele tem que estar em uma sala um pouco mais aquecida. Então, o paciente tomando um próprio banho, ele pode ali palpar os dois testículos e aí ver se tem alguma coisa diferente, comparar um lado com o outro. Geralmente, ele vai encontrar o lado esquerdo um pouco mais alterado, né? E a assimetria testicular é algo que a gente olha muito. Se o paciente tem um testículo direito muito maior do que o esquerdo, você precisa procurar ajuda médica. É, aquele testículo esquerdo está sofrendo. Está sofrendo. Tem uma tolerância de 20%, né? Exatamente. Que aí vai ser considerado normal, mas quando isso é mais de 20%, a gente já abre. E acho que esse é um tema muito importante, que a gente está num mês de novembro, que se fala muito de prevenção e coisa. E a varicocele é um problema urológico que não tem idade. Na verdade, quando vem adolescente, a gente tem que examinar adolescente para ver se não tem uma varicocele, para prevenir um potencial homem de ser infértil no futuro, né? Porque aquilo vai ser progressivo. E tem que ser acompanhado, tem que ser visto, e tem que ser feita uma intervenção antes que as coisas piorem, né? Antes que o testículo diminua. Exatamente. Então, essas são as condições, né? O testículo assimétrico, né? O lado acometido muito menor do que o lado normal e uma varicocele com alteração no espermograma. Então, essas são as condições que a gente precisa tratar. Terceira condição, que essa é mais rara e o paciente não vai conseguir sacar essa condição. Quando tem uma alteração no índice de fragmentação do DNA. Então, o que é isso? Isso é uma análise qualitativa do espermatozoide. Quando é que a gente pede isso? São algumas condições que o paciente vem procurar ajuda por infertilidade, que ele já tem um espermograma alterado, ou que ele tem um espermograma normal com dificuldade de engravidar. Então, isso chama-se infertilidade oculta. Então, a gente não sabe a causa. Ele fez toda uma investigação, não sabe a causa. O espermograma é normal, mas mesmo assim ele não consegue engravidar. Aí a gente tem que fazer o pedido de um teste de fragmentação do DNA. E aí, se esse teste vem alterado, também é uma indicação. E ele tem uma varicocele, né? A gente também é recomendado operar, né? Fazer o tratamento com cirurgia. Então, uma pergunta que muitos homens têm. O espermograma normal. O espermograma, a gente sabe que é o exame que é a porta de entrada, né? Para uma investigação de infertilidade, né? E o espermograma normal, ele é um atestado de fertilidade? Não. Exatamente. Não é. Não é um atestado de fertilidade. Não é um atestado de fertilidade. Então, por exemplo, está lá um casal bonitinho, tentando engravidar. O cara fala, olha, meu espermograma é normal. Tchau. Não sou eu. O que você acha? Comenta aí isso aí. O que você acha? Então, é aí que está. Mesmo ele tendo esse espermograma normal, ele pode ter dificuldade de engravidar. E dentre os casais inférteis, aproximadamente 10% a gente não conhece, não consegue identificar a causa. Só com uma boa... Investiga tudo. Investiga tudo, faz os exames. Então, assim, ele precisa passar por uma avaliação mais específica. E o espermograma, ele não é um atestado de fertilidade. Ó, meu espermograma é normal, então eu consigo engravidar qualquer pessoa, qualquer hora. Até porque tem várias... Tem algumas outras exames que podem ser pedidos, exames mais específicos que podem ser pedidos pelo especialista, que ajudam de uma forma mais acurada a identificar problemas ali escondidos. Que são, às vezes, o indivíduo com o espermograma normal tem essa taxa de fragmentação do DNA espermático aumentada. Então, quer dizer, opa, já sensibiliza um pouco mais o teste. Às vezes, você pode pedir um teste mais específico de frutose, de mobilidade dos espermatozoides. Então, assim, o espermograma por si só... E outra coisa, o espermograma normal tem vários graus de normalidade. Pode ser, às vezes, naquele dia estava limítrofe, mas no outro dia, às vezes, está mais baixo. Então, às vezes, o ideal é repetir o espermograma. Depende muito de onde, que laboratório você fez aquele espermograma. Será que todos os parâmetros... Então, a gente pode depois fazer uma discussão só sobre o espermograma. Mas é só para vocês saberem que o espermograma não é um atestado absoluto de fertilidade. Então, isso é importante. Naquele cálculo lá que a gente estava comentando sobre os percentis, Então, assim, não é feita uma diferenciação do paciente que tem o percentil 5, que é o pior. Ele pode ter uma parceira que é extremamente saudável, extremamente fértil. E aí, por isso, compensou. Isso existe, né? Então, por isso que a infertilidade é o casal. Então, às vezes, o cara está ali no limite, bem ruim, mas a parceira é muito boa e consegue engravidar. Da mesma forma que tem um paciente com o espermograma aparentemente muito bom, Mas a parceira já tem alguns fatores que possam atrapalhar, né? E assim como você comentou, onde você faz o espermograma também conta muito. O espermograma é avaliado por uma máquina, por um operador. Ele vê uma amostragem, né? Não se vê tudo. E essa avaliação da fragmentação é uma análise bem qualitativa do DNA, do espermatozoide, né? Ao longo do tempo de formação do espermatozoide, ele passa por uma maturação. E isso leva de 75 a 90 dias. Então, para o espermatozoide que é ejaculado. Então, o espermatozoide que é ejaculado hoje, ele foi produzido há 75, 90 dias, aproximadamente 3 meses atrás. Então, ele é um retrato de 3 meses atrás da sua saúde. Então, se há 3 meses você estava extremamente estressado, você estava perto de forno, aumentando a temperatura. Então, isso vai ser afetado, né? Pô, mas faz 3 meses que eu não mergulho, entendeu? Então, vai ter esse afetado. Vai ser afetado dessa forma. A gente estava vendo bastante trabalho com o COVID, né? Na época da pandemia. E a gente viu que a infecção por COVID, ela piorava todos os parâmetros do espermograma. Desde o volume até a fragmentação do DNA. Mas que grande parte desses pacientes voltavam depois de 3, 4 meses. Então, essa agressão de uma infecção hiperaguda, né? Gera um aumento de radicais livres, que isso prejudica tanto todo esse processo de maturação do espermatozoide, como toda a preservação da cromatina, que é o material genético do espermatozoide. Essa cromatina tem que chegar íntegra no espermatozoide que ele é ejaculado. E é justamente isso que esse teste de fragmentação avalia, né? A integridade da cromatina do espermatozoide, né? Boa, boa. E me conta um pouquinho mais antes de a gente falar aqui para vocês sobre causas, né? A gente vai listar aqui... Já está falando de uma, né? É, a gente já falou aqui de algumas... Mas eu vou organizar aqui em 10 grupos de causas. Espera aí, espera aí. Tem algumas profissões que a gente não falou. É, profissões que não falou. Não, mas a gente ainda vai falar da... Mas assim, eu vou falar que a gente vai falar das 10 causas. Mas antes de falar das 10 causas e falar das profissões, é uma pergunta também que é muito comum. Paciente que tem espermograma zerado, ou então paciente que vem aqui no consultório, falando, doutor, me condenaram que eu sou infértil. Eu não tenho jeito, não vou ter filho, não posso ter filho. O que é que você acha disso? Me dá uma posição sobre isso aí. Isso é extremamente inadequado, né? A gente não deve... O médico que trata, o médico generalista, ele nunca deve falar para o paciente, olha, você nunca pode ser pai. Isso... Então, isso não é recomendado, de forma alguma. Eu pego aqui paciente... Pega direto, né? Direto, né? Que realmente vem assim, não, falaram que eu não posso ter filho. Quer dizer, é uma abordagem... É, é uma abordagem que é no mínimo inadequada. Exatamente. Quando eu... Vamos pegar os casos mais dramáticos, né? Então, a gente está vendo aqui... Aquele que vem... Vamos lá. Aquele que tem espermograma zerado, aquele homem que está assistindo aí, ou encaminharam o vídeo para ele, está lá com o espermograma zerado. Será que ele pode ter filho? Me conta aí. Pode ou não pode? A gente está indo para outra ponta, né? A ponta da azospermia, né? E aí, vamos pegar a pior ponta da azospermia, que é aquela azospermia que a gente chama de não obstrutiva. Então, o que é isso? O problema está na máquina, no testículo, né? O testículo não consegue produzir espermatozoide, né? Dentre essas causas, a gente tem causas genéticas que são profundamente graves, e aí, realmente, é... Mas é super, super, super raro, tá? Que são casos de... A gente chama de microdeleção do cromossomo Y, e não são todos os tipos de microdeleção, tá? São apenas algumas, que aí, realmente, a pessoa não tem condições mesmo, né? De ter... Esse sim está condenado. Esse sim, não tem como, mas é extremamente raro, tá? Então, assim, pegando as outras condições, então, por exemplo, uma doença genética grave, que é uma síndrome de Clown-Felter, ou até alguns tipos de microdeleções que não são tão graves como essa, o paciente que vai ser submetido a uma captação testicular do espermatozoide... Então, o que a gente vai fazer, a gente vai... Pera, 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 deixa eu... Porque a gente está falando para o paciente, então... Ó, você, então, que tem o espermograma zerado, você pode ainda ter filho de alguma forma. Se a gente pega... Funciona teu testículo, ou... Funciona o epidídimo, ou abre ali a bolsa testicular, né? O saco, abre o testículo e vai procurar um espermatozoide bom lá dentro do testículo. Pega um novinho lá, identifica, vê se tem o espermatozoide, e aí faz a fertilização. Essa, a gente consegue ver... Você tem esse dado de... 12%. 12% dos azospérmicos... Tem chance... Dos que tem zero... Dos que tem nada, vai zero... Tem chance de ter um recém-nascido vivo em casa. Tem chance de ter um recém-nascido vivo em casa, nem pegar um espermatozoide lá. Pegar o espermatozoide em torno de 50% a 54%. Tá. 54% dos azospérmicos consegue... Não obstrutivos. É mais grave ainda. É, dos mais graves, né? Exatamente. Dos que estão aí com o espermograma zerado, que falaram que o espermograma está zero e não pode ser pai. 54% você consegue, a gente consegue achar um espermatozoide dentro do seu testículo. Tá. Desses 50... Desse pessoal que a gente conseguiu achar, conseguiu fecundar o óvulo lá, lógico, no laboratório. Isso aí você não vai fazer em casa, pelo amor de Deus. E com um time especialista, né? O doutor Leonardo está aqui falando com a gente. Eu estou tentando colocar em linguagem melhor para vocês. E daí a gente pega o espermatozoide que a gente pegou lá no seu testículo, junta com o óvulo da tua parceira, pum, lá dentro do laboratório. E 12%, desses 54%, 12% consegue e tem um filhinho dentro de casa, chorando e acordando à noite e pedindo uma maneira... Eu sei o que é isso. É legal pra caramba. Tá desabafando. É legal pra caramba. Não dá trabalho. Boa. Mas é muito bom. Então, assim, de forma alguma, não se deve falar isso, né? Pro paciente. Então, acho que quando o paciente escuta esse tipo de frase, ele precisa procurar uma assistência especializada, né? E voltando nas profissões, né? Eu acho que... Então, vamos falar das profissões agora. A gente já começou falando de algumas, né? Faltando algumas dos esportes. A gente sabe que alguns boxeadores profissionais também, lutadores de MMA, tá? Boxe. É o boxeador, né? É boxe por quê? Porque é muita pancada na cabeça. Na cabeça. É direto, chacoalha pra caramba. E isso diminui o eixo. Vocês veem aí. Ah, o eixo... Hipotálamo, hipofisário. Zerou meu eixo, diminuiu o eixo, afetou meu eixo. Todo mundo que faz academia, toma hormônio, depois vai fazer recuperação, fala sobre esse eixo. Então, o boxeador, tá ali direto, pá, pá, pá. E isso faz com que diminua a função desse eixo hipotálamo-hipofisário. E foi constatado por... Exatamente. Trabalhos que diminuem a... A qualidade do espermograma. A qualidade do espermograma, né? Então, beleza. Então, é boxeador, né? Boxeador, praticante de futebol americano, né? Que bate a cabeça. É. E lutadores de MMA. Lutadores de MMA. Jogador de futebol, tá na Copa do Mundo, o cara cabeceador. O cara que é o atacante lá, mais alto, tá cabeceando. E era cabeceador também. Eu acho que tem um... Tá começando a ter umas pesquisas sobre isso, né? Sobre cabecear e tal. Então, é interessante isso. Então, beleza. Esportes é isso. Esportes de alto rendimento, então, não só com... Não é só o esporte que tem trauma. O alto rendimento, o endurance, Ironman, tudo. Eu tenho pacientes que praticam, alguns pacientes que praticam Ironman, e assim, é realmente um desgaste físico muito grande, se consome muito, e muitas vezes precisa diminuir testosterona. Às vezes, ao contrário, todo mundo fala, ah, esporte aumenta a testosterona. Sim, na maioria das vezes, mas quando é o tempo limitado, a intensidade limitada. Agora, o excesso, alta performance, alto rendimento, aí realmente pode baixar a testosterona. E muitas vezes, quando o atleta não é profissional, é um atleta de alto rendimento amador, a gente faz, às vezes, uma reposição hormonal, e o paciente fica realmente bem insatisfatório. O atleta profissional, aí é outra história, tem time específico cuidando, porque é doping, então, entra como doping, é o uso da testosterona nesses casos. Exato. Bom, então, a gente falou sobre esportes, agora profissões falamos. Uma profissão também que a gente não comentou é a paciente que trabalha com radiação. Sim. Exposição à radiação excessiva e desprotegida também é uma causa. Técnicos de radiologia ou pacientes que... Dentro do hospital, né? Sim, sim, sim. E tem um apelo para proteção muito maior, esse tipo de profissão, do que, por exemplo, a gente estava comentando aqui, os trabalhadores de forno, mineradores, que tem expulsão a carvão, que é... A gente sabe que tem... Já entra no outro tópico... Já entra no tópico. No tópico da... Beleza. Então, acho que é isso. Profissões foi isso. Agora vamos falar de causas. Agora, nessa parte... Não, acho que faltou a gente falar um pouco de alguns hábitos que a gente tem em casa e não imagina que pode fazer mal. Por exemplo, os plásticos que têm bisfenol A que pode afetar, né? Então, o uso de plástico, o hábito de esquentar marmitas em plástico tem um bisfenol. Então, isso também diminui os receptores de LH e também afeta a formação do espermatozoide e produção de testosterona. Então, sempre que possível, você vai optar por uma marmita de vidro, uma garrafa de vidro, porque isso vai afetar também. E existem também as garrafas bisfenol free que tentam tirar essa substância que é um disruptivo endócrino. A Avisa proibiu o bisfenol A, né? Desde 2012 está proibido, né? Só que como é que é o controle que a gente tem, né? Quando pega um plástico, o que não tem, né? Então, a gente precisa confiar muito no fabricante e, infelizmente, a gente não tem esse controle, né? É, então, aquele cafezinho no copinho de plástico é perigoso. E é ruim pro ambiente. E é ruim pro ambiente. Então, por isso que aqui é só copinho de vidro. Boa. Boa, boa, boa. Então, sobre o plástico, tem mais algum hábito? Poluição, o estresse. Mas aí é sobre causas. A gente vai colocar isso como causas, não é isso? Pode ser. Ah, a gente pode colocar agora. Então tá bom. Então já vamos começar a falar sobre isso. As causas já começam nisso daí, que é bem importante. Então, assim, são coisas que diminuem a fertilidade, né? Que podem diminuir. A Bíaca chamou a atenção do bisfenol A, do plástico. O que é que mudou nesses anos, né? Por que essa fertilidade vem diminuindo? Poluição. Gustavo, pode falar um pouquinho sobre poluição? É, tem alguns trabalhos falando que a exposição de poluição do ar mesmo, né? Atrapalha a questão da fertilidade e tem até relação com o tamanho da partícula da poluição, né? Você inala, isso vai para o pulmão, é absorvido no sangue, isso aí vai depositar em todo o seu organismo, né? Então, na teoria, pacientes e pessoas de cidades grandes, metrópoles, têm mais chance de ter alterações de espermograma ou dificuldade em relação à infertilidade do que pessoas que não são expostas à poluição. Legal. Pesticidas, agrotóxicos, isso também vai ter relação, né? Exato. Em relação às cidades, tem um dado interessante. São Paulo, a gente tem um clima aqui muito nublado, muito cinza. E isso é um fato que a incidência de pacientes com hipovitaminose D, então, tem deficiência de vitamina D, é maior nas cidades que são mais nubladas. Por exemplo, São Paulo, Curitiba também, né? Isso existe. Londres. E a hipovitaminose D também está associada à infertilidade. Então, a gente, assim, a gente não... Dá para fazer associação também com cidades grandes, né? Essa deficiência de vitamina D e cidades grandes, principalmente nublada, que tem essa dificuldade de exposição à radiação solar. Então, o Carioca pega mais sol, o Carioca é mais fértil. Extrapolando muito. Aí tem uma vida mais praia, o paulista é mais estressado. Exatamente. O pior que uma coisa, uma coisa puxa muito outra. Puxa outra, né? Puxa muita coisa. É engraçado. A gente não consegue fazer o encadeamento do primeiro e do final. Será que é vitamina D ou porque o cara pega pouco sol? Se o cara pega mais sol, ele faz mais esporte. Faz mais esporte. É difícil, né? Cuida mais do corpo, tem um peso mais baixo. Você tem que controlar vários fatores em cadeia para chegar no resultado final. E a vitamina D é importante para vários hormônios, né? Para testosterona, para... Exato. Bacana, bacana. Então, tem esses fatores que são mais realmente ambientais, né? Que a gente está exposto. Não tem como a gente controlar toda comida que a gente for comer. Então, ah, pô, orgânico, tá? A gente tenta comprar orgânico, mas... E quem ganha um salário X pode comprar orgânico, né? Eu acho que é assim. Então, é uma coisa... Aonde você encontra orgânico também? Tem algumas opções de como fazer isso, né? Ou você compra orgânico, ou se você não conseguir comprar orgânico, você tem algumas dicas de colocar o alimento em água com bicarbonato... Bicarbonato de sódio, eu acho que você vai ficar lá, pinga na água, fica uma, duas horas, vai diminuir a quantidade de agrotóxico desses alimentos, né? Isso aí é uma dica. o Gustavo foi escoteiro quando eu era criança. É verdade. Não, e assim, ou tentar diminuir o consumo de processados, de alimentos industrializados, tentar consumir alimentos mais naturais. Assim, os pesticidas agrotóxicos são disruptores endócrinos, mas você consumir alimentos cheios de conservantes também é um disruptor endócrino, né? Que são, assim, para quem está de casa, a gente está falando de substâncias que vão fazer mal para toda a sua homeostase hormonal, para o seu equilíbrio hormonal, né? Esse tipo de substância. Exatamente. E outra coisa, a gente está vendo que cada vez mais a fertilidade está ligada a micronutrientes, tá? E é fato, isso existe trabalho falando que uma dieta mais ocidental, rica em alimentos com carne vermelha, alimentos mais processados, condimentados, fast food, junk food, né? Ela está associada a um espermograma pior do que comparada a uma dieta, por exemplo, mediterrânea, que é rica em azeite, em grãos, em vegetais, em carne branca, mas peixe... Peixes gordurosos. Frutos do mar. Exatamente, que é uma alimentação mais rica em, por exemplo, ômega 3, em zinco, que a gente sabe que são micronutrientes que estão associados a uma fertilidade melhor. Isso tem trabalho mostrando, né? E a dieta mediterrânea também está relacionada para dar um aumento da testosterona. Então, é saudável para o testículo, né? O testículo sempre... Vocês têm que guardar algumas informações importantes e simples que o testículo, ele serve para duas coisas. Ele produz espermatozoide e ele produz testosterona. E, geralmente, essas duas coisas andam juntas, né? Então, o que melhor... Quem gosta de aumento de testosterona endógena, aumento de testosterona natural que você vai produzir, provavelmente, as medidas que você está tomando ali para poder aumentar a sua testosterona também vão aumentar a sua quantidade e qualidade de espermatozoide. Por quê? Porque a fábrica, a indústria, é a mesma, entendeu? Então, saem os dois produtos melhores e em mais quantidade. Tanto a testosterona, que é formada pelas células de Leiden, quanto o espermatozoide, que são, preferencialmente, pelas células de Sertoli. Então, tem essas duas vertentes. É uma indústriazinha com dois produtos, né? A Apple, antes, era o MacBook e o iPhone. Agora está com um monte de coisa, mas a testícula, até agora, só está com... Engraçado que quando o testículo começa a ficar doente, a primeira coisa que se altera é o espermograma. É o mais sensível, é o produto mais sensível. Então, se a testosterona está ruim, o espermograma já está bem, deve estar bem, mas... Deve estar bem pior. Porque o corpo é inteligente, ele pensa assim, ah, não, eu vou diminuir um pouquinho o espermatozoide, mas vou manter a testosterona para ele manter com libido, porque se ele transar mais, aumenta a chance dele engravidar. É a inteligência do corpo ali. Ah, não, não deu, a testosterona baixou, não, acabou, desisto de você. Não, mas você vê que assim, isso a gente está falando aqui como ser humano, e como médico, assim, médico também tem que raciocinar como um todo, você não pode também ficar limitado, só que... E a gente fica cada vez, o médico também tem que se impressionar a cada dia com a inteligência do nosso corpo, com o funcionamento do nosso corpo, que é o que a gente estuda, o corpo, que é incrível. Que é incrível. Então, você vê que, às vezes, o corpo tem razão, ele tem razão, porque ele está diminuindo a concentração de espermatozoide no homem, que está aumentando a idade, que está ficando, que está obeso, que está com colesterol alto, que está com a glicose alta, que está, que o pulmão está ruim de tanto cigarro, tanto poluente, tanto radical livre, tanta coisa, está inflamado. Então, por que ele está diminuindo a produção de espermatozoide? provavelmente é um homem que não deveria... Não vai ter condição, não vai ter condição, a melhor condição. A melhor condição de engravidar uma mulher, proteger sua cria, sua família, criar sua família. Por quê? Porque ele não sabe que a gente está numa época... O corpo... A gente começou essa revolução há muito pouco tempo. Ele tem que pensar que lá milhares de anos atrás, hoje um homem nesta condição que eu estou falando, se ele quiser continuar nessa condição, ele vai viver pouco. Mas ele pode a qualquer momento mudar essa condição através de um acompanhamento médico especializado, uma mudança de estilo de vida, medicamentos e um segmento rigoroso. Ele pode mudar o jogo. Ele pode mudar o jogo e pode se transformar em outro. E daí, sim, ele vai ter uma longevidade maior. Mas isso é um dos fatores porque é lógico que você tem uma diminuição de concentração de espermatozoide num cara com síndrome metabólica, inflamado e tudo isso. É o corpo mesmo que fala, meu, dá uma segurada aí. É, e o corpo está lutando, tem outras prioridades, né? Então o corpo está lutando para manter aquele indivíduo vivo, aquela máquina viva que está recebendo um substrato ruim. Está tudo ruim, então, tipo, não está, as engrenagens não estão sendo lubrificadas da forma que deve ser. O combustível que está entrando está muito ruim. Então o corpo assim, nossa, tenho que lidar de manter um pulmão saudável, um cérebro saudável, um rim saudável. Ah, vamos desligar a maquininha de produzir espermatozoide que não é essencial. Exatamente. Manter a espécie, primeiro tem que manter esse cara vivo e esse cara está dificultando a coisa para mim. Então, a partir do momento que você começa a melhorar, ah, não, agora a coisa está legal, vamos voltar a produzir que realmente, porque é uma função muito nobre, muito delicada, a mais sensível do corpo e se você não está colaborando, ingerindo nutrientes adequados, está acima do peso, está tomando Coca-Cola todo dia, bebendo todo dia, fumando, então o corpo vai sofrer e vai desligar aquela maquininha primeiro, depois o rim começa a dar uma pioradinha, depois o fígado começa a ter cirrose e assim vai, né? Exatamente. É, daqui a gente já falou das duas principais causas, né, de infetilidade, né? A gente conversou sobre alguns fatores ambientais, que é a primeira causa, a outra causa, que é enumerar todas as dez causas. Vamos ver eu comentar, né, a varicocele é a principal, não é? Vamos lá. Deixa o Leonardo comentar as dez causas. As dez causas aqui, então, causas congênitas, então, por exemplo... Fala as dez depois que a gente detalhe. Boa, então, congênitas. Não, mas vai do começo. Dez causas, que homem, mais sensacionalista. Vamos falar dez causas da infertilidade, tá? A causa congênitas. Primeira. A gente tem... Segunda. Segunda causa. Causas genéticas. Genéticas. Segunda causa. A gente tem causas hormonais. Terceira causa hormonal. A gente tem causas funcionais. Quarta causa funcional. A gente tem causas metabólicas. Quinta metabólica. A gente tem causas infecciosas. Sexta. A gente tem causas imunológicas. Imunológicas. A gente tem causas ambientais. Sétima ambientais. E a gente tem o câncer e os seus tratamentos. Beleza. Pô, me ajuda aí, pô. Anatômicas. Causas anatômicas. Anatômicas. Quem tem uma hipospádia, por exemplo, né? Boa. E a valipocelina aí também. As causas de infertilidade. E aí, falando um pouco de cada uma, que ninguém sabe. Ah, o que é imunológica. Com jeito. Doenças autoimunes. É o teu corpo... Agredindo. Agredindo o teu próprio corpo. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Genéticas. Genéticas. Quais são... Genéticas é, realmente, o paciente nasceu com alterações cromossônicas que têm como... Essas alterações impactam na função do testículo, não é isso? Me fala aí as causas genéticas. Exatamente. Só para dar alguns exemplos, a gente tem a síndrome de Kleinefelter. Kleinefelter. É uma das principais. Zero, dois pontos... Temos pacientes aqui no Instituto com Kleinefelter, né? Que realizam um tratamento para melhorar a testosterona também, porque a síndrome de Kleinefelter... Quer falar qual é a alteração que ele vai encontrar no cromossomo? Como é que é? Vamos lá. Então, a síndrome de Kleinefelter é uma desordem genética, tá? Que é causada no cromossomo sexual. Então, o paciente, se ele tem um fenótipo, uma aparência masculina normal, ele é XY. Se é o Kleinefelter, ele é XXY, tá? Então, ele tem um cromossomo... X a mais. X a mais, tá? Então, do ponto de vista gonadal, então, do testicular, né? O que ele vai ter de problema, né? Ele vai ter testículos principalmente reduzidos, ele vai ter uma tendência maior a ter ginecomastia, ele vai ter, de novo, infertilidade, né? O tema da aula. Ele vai ter gonadotrofinas, que são os hormônios produzidos pela hipópsia, que vão estimular o testículo em nível aumentado, então, o testículo não funciona... Tentando compensar, né? Exatamente. Então, tentando compensar o mal funcionamento do testículo, tá? Então, peraí, deixa eu só organizar... Quer falar mais alguma coisa? Só deixar um pouco mais prático. Então, se você é um homem com estatura média mais alta, tem o quadril mais largo, tem um pouco de peitinho, tem o testículo muito pequeno, o pênis, às vezes, com um tamanho abaixo da média... Não tem pelo na face quase, tem pouca barba. E está tentando engravidar e não consegue, o ideal realmente é fazer uma investigação. O cariótipo é o teste que deve ser solicitado nesse caso para fazer uma investigação dessa síndrome, chamada síndrome de Kleinefelter, que nesse cariótipo vai aparecer uma alteração de 47XXY, né? Então, o normal é 46XY. Nessa síndrome tem um X a mais. E aí, realmente, você tem um diagnóstico, né? É um diagnóstico do problema, que é uma das causas genéticas que a gente está falando aqui. Tem outras causas genéticas, algumas síndromes... E outras mais raras. Mais raras. Mas vamos pular para o próximo agora. Genético já falou. Então, o próximo é... As congênitas. Congênitas. Então, genético é diferente de congênita. Genético tem alteração na estrutura, no cariótipo, no DNA. As congênitas são, entre aspas, é o de nascença. Exatamente. É o de nascença. Ah, essa alteração que... DNA normal. DNA normal, mas ele veio com as alterações, nasceu com um probleminha ali no pênis, no testículo, entre aspas, de nascença, congênito. Aí me fala de algumas alterações. Então, a congênita, o principal representante, é a criptorquidia. É um nome complicado, mas é o testículo que não desceu para a bolsa testicular. Ou é um testículo, geralmente esse testículo está no canal inguinal, está na virilha, tá? Isso, ele é diagnosticado na infância, tá? Então, todo bebê, quando nasce em hospital, ele é submetido a um exame físico de um médico. E uma das principais coisas que esse médico vai avaliar é se os dois testículos estão na bolsa escrotal, tá? Então, no caso de não ter o testículo na bolsa escrotal, esse testículo, ele não desceu. Então, se ele não desceu para a bolsa, ele está num lugar onde ele não deveria estar, tá? O lugar mais comum é na virilha, é no canal inguinal, mas o testículo também pode estar dentro do canal abdominal, né? Ou no retroperitônio, que é uma cavidade, os dois estão dentro da barriga. Sim, quando o testículo, quando o menininho nasce, uma das coisas é palpar o testículo. O pediatra faz isso, né? É palpar as bolinhas ali. Se não encontra a bolinha no saco, né? No escroto, realmente tem que fazer geralmente uma cirurgia para botar, colocar o testículo de volta ali no saco. Tá bom? Então, isso aí é importante para as mães, para os pediatras. O pediatra já sabe, né? Mas até para alertar o pediatra, não estou achando. Aí lá vai o pediatra, acha, né? E às vezes pode ter acontecido que esse feto teve uma torção testicular dentro do útero da mãe, uma torção testicular que é do tipo intravaginal e nasce já com o testículozinho atrofiado. Outra causa, né? Que também é uma causa congênita. Hipospádia, falaram? É anatômica. Hipospádia é anatômica. Mas também é anatômica. Tá bom. Então vamos lá. Próximo. Vamos passar de congênita. De congênita, qual é a outra? As anatômicas, né? Então tem, como por exemplo, a varicocele, como a gente já comentou bastante, e a hipospádia, né? E por que a hipospádia seria uma causa anatômica? Porque... Peraí, 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 calma. O que é hipospádia? Hipospádia é uma doença frequente, pessoal. A gente também pega aqui no Instituto alguns pacientes que já corrigiram, né? Então é uma doença que nasce com isso, né? Não adquire depois. Então se nasceu... Assim, se nasceu normal, depois não vai virar hipospádia, tá? Depois não vai... Pode virar por trauma. É o canal... É. Pode, pode, pode. Mas é como o canal do xixi que não tá na pontinha. É o canal do xixi que não tá na pontinha. O canal do... A urina vai fazer xixi e não sai na ponta, né? Não sai na glande, na cabeça do pênis. Sai na parte de baixo, na parte ventral do pênis ou até perto do saco, né? Então, essa condição tá relacionada com a haste do pênis mais curta, tá relacionado a pênis curvo e realmente tem as correções aí e isso vai fazer com que o ejaculado não... Se o homem não corrigiu, né? Esse problema vai fazer com que o ejaculado não chegue em um lugar que tem que chegar. E homens com esse tipo de alteração vão ter uma chance maior de ter microdeleção também, não? É. Tem chance maior de ter outras alterações, né? Que podem prejudicar a fertilidade, né? Então, beleza. Hipospad é isso. Outra causa anatômica é também cisto, né? De o triclo, cisto lá na saída do ejaculado. Cisto na próstata. Pode obstruir, isso. Pode obstruir a saída do sêmen, né? Boa. Então, qual é a próxima? Vamos de metabólicas. Essa é boa. Metabólicas. Essa é boa. Vai, Bianca. Fala aí. Obesidade é um grande inimigo da fertilidade masculina, né? Que a obesidade vai afetar vai aumentar o eixo, vai aumentar a chance de hipogonadismo. Homens obesos também vão ter um decréscimo da testosterona, uma piora, um aumento do estresse oxidativo, o paciente vai ser mais inflamado e também o excesso de gordura na região pubiana vai aumentar o aquecimento local. Então, isso aí, boa, mandou bem. São vários fatores aí que você falou. Baixou a testosterona entretexicular, aumentou o fator vai aumentar o estresse oxidativo, aumenta o estradiol e principalmente, e também esquenta, né? Esquenta, é o aumento de gordura localizada. Pelo menos três fatores, né? E também o paciente obeso, ele tem mais chance de ter um negócio que se chama síndrome metabólica, que é um conjunto de comorbidades que potencializa todos esses fatores que você está comentando, né? E um deles é a diabetes, que além de tudo isso, né? Ela também pode dar um negócio chamado ejaculação retrógrada, que ela pode, o músculo da ejaculação, ele pode ficar descoordenado e aí o ejaculado, ao invés de sair pela uretra, vai para fora, ele fica para dentro da bexiga. Então, é aquele paciente que tem orgasmo seco. Pô, você fez um vídeo recente disso. Fez, está bombando. E é por isso que o paciente diabético que está nos ouvindo, por que eu ejaculo pouco? E essa explicação que o doutor Leonardo acabou de falar, é por isso que o diabético às vezes... Mas é por várias coisas. O diabético não é só a ejaculação retrógrada, não. É um dos fatores. Diminuição de produção mesmo. Diminui a produção e também tem a questão da neuropatia. Neuropatia, paralisa paralisa a vesícula seminal. Então, é um conjunto. E o diabético, independente de... Pode ser assim, o paciente é diabético e não é obeso. É um fator de infertilidade também. Exatamente. Então, beleza. Outra. Hormonais. Hormonais. Vamos lá. Vai, Gustavo, fala alguma coisa de hormonais. Hormonais é boa, hein, Gustavo. Hormonais também é boa. É paciente com hipogonadismo, né, baixa testosterona. Pode ter alteração, né, da produção de espermatozoides. Pacientes que usam, né, algum tipo de testosterona exógena, né, reposição, TRT, esteroides anabolizantes, também produz a taxa de fertilidade, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque vai, o que você comentou, vai inibir o eixo do paciente, né, vai deixar de produzir os hormônios da hipófise, FSH e LH, vai deixar de estimular o testículo e o testículo com aquela indústria vai parar de produzir a própria testosterona e vai parar de produzir o espermatozoide também. Não é todo mundo que usa o TRT, né, que faz a reposição... Terapia de reposição. Terapia de reposição de testosterona que vai ficar infértil, né, fazendo isso de maneira acompanhada por um médico especialista, a gente tem algumas medidas para você se proteger contra essa infertilidade. É, na verdade, assim, hormonal tem a diminuição da testosterona em si, tem o uso de esteroides e a própria testosterona exógena, tem a prolactina, quando tem doenças, tumores, endócrinos, alterações da tireoide... Alterações da tireoide... Exatamente. Funciona como um todo, né, então, qualquer coisa que altere, por exemplo, uma doença de Cushing, o que é isso? Ah, alteração no cortisol, mas isso vai afetar de todo jeito a hipófise, vai afetar um pouco as outras, os outros hormônios que a hipófise vai produzir, secretam, isso vai dar alterações também na questão de obesidade, de diabetes, então, uma coisa, puxa, a maioria das doenças hormonais, gerais, elas podem ter um impacto ou direto, quando a gente está falando direto da testosterona, ou indireto, como alterações do cortisol, alterações da tireoide, alterações da prolactina, então, todos esses pacientes que têm distúrbios endócrinos, eles podem, eles devem fazer uma investigação, também, se estão tentando ter filhos e não estão conseguindo, eles podem ter uma disfunção ali, reprodutiva, por conta desse desbalanço, e termina sobrando ali para o eixo do FSH, LH, testosterona, que vai impactar na produção do espermatozoide, então, próximo. Boa, funcionais. Funcionais. Uma causa funcional, por exemplo, quando o paciente teve um trauma raquimedular, ele teve um trauma na coluna, e aí, quem sofre esse tipo de trauma, dependendo da magnitude, da intensidade desse trauma, ele vai acontecer uma condição dele de choque medular, né, ele, por um tempo, ele geralmente é autolimitado, depois de um tempo que pode ser alguns meses, pode chegar em anos, ele vai ter uma dificuldade de ejacular, então, o ejaculado não vai de novo para fora, né, e aí, isso com o tempo se resolve, então, isso a gente chama de funcional. outra condição também é o hipogonadismo funcional, né, então, o paciente está com a testosterona baixa, mas não é de uma causa permanente, é uma causa funcional, como a gente comentou aqui, infecções agudas, de respiratórias, por exemplo, o COVID, pioram a fertilidade, mas é algo que pode ser temporário, você perde um tempo, o testículo se recupera, aí ele melhora. É importante não largar, né, o paciente que está nessa condição, né, não chegou aqui e tal, eu tive isso aqui, vou esperar, daqui a pouco melhora, e às vezes o cara espera um, dois anos e não melhora, então, assim, ele precisa acompanhar, mas que ainda bem, né, felizmente, a gente tem causas que não são, que às vezes são autolimitadas, né, a gente espera e acabam se resolvendo, isso a gente chama de funcionais, né. Tá, próximo. Próximo. Infecções. Vocês querem comentar alguma coisa? Orquite, paciente que teve uma orquipidimite, ou teve uma cachumba que acometeu o testículo, mas eu acho que infecções, daí nisso, a longo prazo, passou a infecção, vai ser a sequela, né, que vai ser hipogonarista, porque diminuiu o volume, mas infecção, mais uma prostatite mesmo, uma infecção aguda na próstata, uma infecção aguda nos testículos. Até também, se confunde um pouco com a causa de anatômica, uretrite, né, o paciente que tem infecção, né, por gonococo, clamídia, pode fazer estenose de uretra também, e sendo uma causa anatômica de obstrução da saída do sêmen, né, é uma causa infecciosa, causando um problema anatômico, podendo causar um problema de fertilidade. Mas acho que o mais importante é a prostatite e orquipidimite aguda, né. Sim, sim. E agudamente, vai alterar o espermograma, alterando o pH, principalmente, né, vai deixar um pH mais ácido, e uma coisa interessante é que o paciente pode ter no espermograma um negócio chamado leucocitospermia, que é o aumento de leucócitos no esperma. E aí, o paciente que tem essa alteração, é muito interessante ele fazer o espermograma com o teste da peroxidase, que é uma enzima que vai diferenciar as células redondas, porque os leucócitos são células redondas, são bolinhas ali que quem está vendo no microscópio está enxergando. E aí a gente usa esse teste para diferenciar as células redondas que são leucócitos das células redondas que são células reprodutivas ainda imaturas, né. Então, isso é importante também na fase aguda, né. Outra causa são o câncer e os seus tratamentos, né. Então, deixa eu só fazer um resumo aqui da infecção. Cachumba é uma das principais, então, todo mundo, antigamente, ah, cachumba desceu, aumentou o testículo, e depois hipotrofia. Era muito comum, a gente ainda pega, é uma das principais causas infecciosas. Prostatites, geralmente, quem tem prostatite também é o homem mais, 40 a mais, né. É mais difícil ter prostatite em mais jovens, né. Então, é outra causa. A outra causa em jovem, mais, é uretrites, né. Não, jovens não, mas sexualmente ativos, mais, e também com uma certa, é realmente, relaxamento com questão de uso de preservativo. Quem usa preservativo geralmente tem muito menos isso aí, Até, é no sexo oral, pode ser, pode pegar um uretrite no sexo oral, é mais difícil, mas pode. E, a uretrite, né, com o gonococo, né, que é o, e a clamídia, né, a gonorréia e a clamídia pode estreitar a uretra e isso faz aí com que o seme não saia e aí diminui a fertilidade. Então, essas causas infecciosas são realmente um fator que pouca gente dá importância, mas existe, né. Boa. E aí, você tá falando de câncer? Vamos falar de câncer em seus tratamentos? É, câncer e tratamento. Não só o câncer, né, por exemplo, câncer de testículo. Quimioterapia, né? Exatamente. É o câncer e seus tratamentos, né? Radioterapia também. Radioterapia. Câncer de reto, quando você faz uma cirurgia pélvica, qualquer cirurgia pélvica vai apetar a fertilidade. Mas isso, isso também é uma mensagem importante que a gente tem que deixar, por quê? Paciente com, que vai fazer uma quimioterapia, vai fazer uma radioterapia, é, tem desejo de fertilidade, o ideal é oferecer banco de esperma, congelar esperma, tá? Então, se não oferecerem a você, seja que assiste material informativo, você pede para congelar o esperma, vê se dá para congelar o esperma, porque, às vezes, a quimioterapia e a rádio vão, podem afetar de forma importante aí a tua fertilidade, né? Exatamente. E só para quem, às vezes, não tem noção, quanto custa um congelamento seminal, né? Aqui em São Paulo, está em torno de 800 reais a anuidade e você pode congelar quantas amostras você quiser, né? Independente do número de amostras, né? Boa, boa. Legal. Importante. Próxima? Próxima. Tem mais alguma? Aí, acho que a gente já falou das ambientais, né? Ambientais. Ambientais. Acho que falamos as 10. Boa. Uma hora e meia? E é isso, gente. Tem uma coisa importante também. That's all. Cirurgia bariátrica. Boa. Essa é interessantíssima. Então, faz um comentário. Mas isso a gente vai falar no tratamento, né? Será que cirurgia bariátrica é o seu tratamento? Para você que está gordinho. Então, tá bom. Até o próximo episódio. Tá bom, então. Segura aí. Então, vamos lá. Tchau, pessoal. Até o próximo. Até o próximo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal, tocar no sininho. Compartilhar. Compartilhar. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.